Obrigado por estarem nos ouvindo mais uma vez. Eu gostaria de agradecer nessa oportunidade a grande contribuição da Chessouli, mais uma vez parceira, nos ajudando, nos promovendo aqui nesse segundo congresso internacional dos suínos que a Polinutri está promovendo aqui em Toledo. Nós já realizamos o primeiro em 2002 e agora estamos realizando o segundo. Esse evento certamente está sendo um marco para a suínocultura, na medida que aqui reuniram-se hoje grandes líderes do segmento de suínos, as grandes cooperativas, grandes produtores, enfim, grandes representantes do segmento. A Polinutri se sente honrada em poder contribuir com mais esse evento, junto à cadeia produtiva de suínos. Neste evento, nós tivemos a oportunidade de discutir tanto assuntos de mercado com relação ao posicionamento da produção de carne no mercado interno e externo, quanto a questões bem delicadas e bem importantes técnicas, sobre qualidade de carne, sobre aspectos técnicos da nutrição de precisão e principalmente com relação à segurança alimentar. Então, mais uma vez, agradecemos a Chessouli esse grande apoio, um grande abraço ao Alexandre que está sempre nos apoiando e a Polinutri estará sempre do lado do produtor, contribuindo e colaborando com a cadeia. Muito obrigado.